Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou deixar Ele pegou um pedaço de você Hoje eu quero te ver a minha entrega Hoje eu quero te ver o seu rio ao sono Cheio de ser parte a carinho Por isso eu quero te ver o seu marco Hoje eu quero o cheiro de amor que vem chegando Até o seu corpo sobrar Hoje eu quero te ver a minha entrega Hoje eu quero te ver o seu corpo sobrá Hoje eu quero te ver o seu corpo sobrá Hoje eu quero te ver o seuё ao sono Chegando, a ver o seu corpo sobra De novo! Vou esquecer e perder o seu dedinho A ausência vai esquecer Eu lembro que vivo pra você E hoje eu quero te ver Pra te encerrar Eu quero De novo ver o seu brilho gostoso O que você faz é carinhoso O que você quer E suas mãos é Como eu quero O cheiro de água que vem chegando Fazendo o seu corpo sofrer Só você que é sorte Só você que é sorte Pois eu quero Sua jovem O que eu quero O cheiro de água que vem chegando Fazendo o seu corpo sofrer Se inscreva no canal.